Olá! Olá! Oh! Onde está Lisa? O senhor é o Zanfon? O senhor é o Zanfon? Deixa isso aqui, irmão. Olha, Lisa, outra vez aí. Mãe! Você quer ver a parte? Ok. Onde está Lisa? Onde está Lisa? Onde está Lisa? Mãe! 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 Essa é a casa. Atenção, Lisa. Atenção, Lisa! Atenção! 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 Ok! Atenção! 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 Guar viva! Atenção! e a E Esse é o que é depois do vídeo, cara. O tio Tom. Paul? Paul? Não, não, Lisa. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Cá tá lá! Já tá aí. Não, não, não. Paul? Paul? Fimki dólar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.